É que essa pedra é que você vai sair? É, eu conheço ela aqui mesmo, essa é boa, eu não errei não. César, você não errou? Não! Não errei não. Você acha que você não errou, né? Eu não errei. Eu não errei. Eu tô falando que eu não errei, é. Eu tô falando que eu não errei. Eu tô falando que eu não errei. Você acha que você não errou? Eu não, eu não errei. Você não errou? Não. Você não errou? Não. Você não errou em seca essa pedra aqui. Eu não errei, eu não errei. Tu não errou, né? Tu não errou em seca essa pedra aí, né? Você não errou, né? Não. Tu não errou, né? Eu não errei não. Olha aí, ó. Eu não errei não. Uma, duas, três, três. ai meu deus do céu, quatro, cinco, eu não errei, eu não errei nessa tela não, eu não errei não, eu não errei nada rapaz, isso, aí sim, aí sim, isso, eu não errei não, eu não errei não, viu?